Lá estava eu, começando a minha jornada em Elden Ring, feliz e saltitante, quando de repente eu vi ele. Aí eu pensei, ha, não tem como eu vencer esse cara agora, então eu vou passar reto. Mas eu sou muito curioso e pensei, ah, vou tentar pelo menos uma vez. E o pior, que eu me conheço e sabia que isso iria acontecer. Fui pra cima dele e morri sem dó e nem piedade. E mais uma vez pensei, ah, sabia que iria acontecer isso. E aí pensei de novo, e se eu chamar ajuda? Ou melhor, tentar ajudar alguém. Então lá fui eu, botei minha marca de invocação. E em menos de um minuto, já me chamaram pro combate. Afinal, era bem óbvio, o jogo tinha acabado de lançar, e muita gente estava jogando, e muita gente estava tentando derrotar aquele inimigo. Então, éramos três. A confiança foi lá no alto. Mas mesmo assim, tomamos uma. Duas. Três. Cinco. Dez. Quinze vezes e nada. E então eu pensei, esses caras estão me atrapalhando. Eu vou tentar enfrentar ele sozinho, decorar os seus movimentos e acabar com ele, eu mesmo. E no começo, era só uma brincadeira. Eu sabia que não tinha como vencer aquele cara logo de começo. Mas, eu disse, eu me conheço. Quando eu tento fazer algo e não consigo, eu tento, 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 até conseguir, não importa a minha desvantagem. Pra minha sorte, o tanto que eu sou insistente, eu também sou curioso. E então eu avistei lá longe, uma ave, um pássaro estranho, parecia um dragão. E eu pensei, cara, o que é aquilo? Eu preciso ver, eu preciso curiar o que é essa criatura. Então, fui lá. Mas, e aí, chegando lá, eram só alguns inimigos normais, comuns, nada demais. E depois, derrotando esses inimigos, eu olhei em volta e pensei, poxa, o que tem ali na frente? Eu poderia olhar pra ver o que tem. Já já eu volto e derroto esse chefe. E então, avançando, eu encontro uma vila. Uma pequena vila de vilões, de inimigos. E aí, como bom gamer, eu pensei, cara, não posso perder essa chance. Vou lootear tudo o que tem aqui. E aí, depois de algumas tentativas, consegui limpar essa área. Tinha alguns loots bons. Acabei equipando uma armadura um pouco melhor também. E aí, acabei encontrando a Melina. E aí, papo vai, papo vem. E ela apresentei a gente com um anel. Esse anel, nada mais é que o cavalo dela. Ou algo parecido. Se não me engano, a espécie é um corcel. Mas eu não me lembro, não me julguem. E a partir dali, eu poderia avançar ainda mais na história. Ou voltar o meu caminho e tentar derrotar o chefe mais uma vez. Mas aí, eu prefiro só explorar a área ali em volta mesmo. E não avançar tanto. E então, eu acabo encontrando mais um local pequeno. Com um NPC. E do lado dele, uma forja. Onde eu posso par a minha arma até o mais três. Só que para isso, eu precisaria de alguns itens para poder upar a minha arma. E então, eu decido dar mais uma explorada na área. E aí, eu acabo encontrando uma pequena dungeon. Decido entrar nela. Fazer tudo o que tem que fazer ali. Juntar o máximo de runas possível. Que é o dinheiro do jogo. E aí então, upar a minha arma. E voltar para o combate. Essa dungeon era bem inicial. Poucos inimigos. Poucos loots. E o mini boss no fim. Terminando essa pequena dungeon. Eu fui em busca dos itens. Para poder upar a nossa arma. Até o mais três. Ou o mais dois, mais ou menos. E aí, para a minha sorte. Eu acabo descobrindo. Que os inimigos da vila. Têm a chance de droparem o item para upar a arma. E aí, voltei para a forja. Coloquei a arma no mais dois. Comprei um escudo. Um pouquinho melhor também com esse NPC. Também acabei upando a nossa força. Até o mais dezoito, mais ou menos. E aí, eu fui para o pau. Eu já pensei. Enrolei demais. É agora, mano. Estou preparado para acabar com esse chefe. Eu já comecei diferente. Ao invés de ir para cima com tudo. Eu preferi me esconder. Esperar o momento certo. Para dar um golpe bem forte logo de começo. Eu comecei acertando ele com 240 de dano. Antes, eu dava 199 de dano nele. Então, tudo que eu fiz até aqui. Consegui 41 de dano a mais. Pode parecer pouco. Mas faz muita diferença ao decorrer da batalha. E essa luta foi bem árdua. Adoro bastante. E então, eu descubro que quando ele perde mais da metade da vida. Os padrões dele mudam. Ele começa a bater com a mão esquerda também. Dar saltos com o cavalo. E também dano em área. Eu nunca tinha tirado tanta vida dele assim. Então, o nervosismo tomou conta de mim. E como todos já devem imaginar. Infelizmente, aconteceu isso. Poxa, tanto tempo. Tanto tempo de farm explorando. E mesmo assim, não adiantou nada. O que eu poderia fazer agora para virar esse jogo ao meu favor. E então, comecei a pensar no que eu já fiz. E no que eu ainda não fiz. O que eu usei e não usei contra ele. E então, caiu a ficha. Veio a ideia na minha cabeça. Se no chão eu tenho essa desvantagem. Então, vou lutar nas mesmas condições que ele. Montado a cavalo também. E então, parti pra cima dele. E aí, depois de alguns golpes. Eu notei que é fácil fugir do chefe. Montado no corcel. Fiquei usando a estratégia do bater e correr. Sim, também tomei alguns golpes. Mas, mesmo assim. Ainda estava relativamente fácil. Acertar alguns golpes nele. E também fugindo seus ataques. Mesmo com o padrão dele alterado. E aí, depois de muito e muito tempo. De batendo e correndo. Gastei todos os meus itens de cura. E mesmo com o nervosismo. Tomando conta. Acabei ganhando a lança dele como recompensa. É a mais forte no início do jogo. Mas, a lição mais importante que eu aprendi em Aldering. Se você não pode com o chefe nas condições atuais. Então, lute nas mesmas condições que ele. Então, esse aqui é o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like pra mostrar que você gostou desse tipo de conteúdo. Eu trarei mais em breve. E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.